História, memória, patrimônio. O fortalecimento da identidade e cultura de museus comunitários esteve em discussão durante três dias em Brasília. A repórter Patrícia Scarpin está com o presidente do Instituto Brasileiro de Museus e tem ao vivo os detalhes. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Este encontro teve como foco a cultura e a identidade de comunidades urbanas, populares, quilombolas e indígenas. E quem vai nos dar mais detalhes sobre este evento é o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, José do Nascimento Júnior. Boa noite, presidente. Que balanço é possível fazer desses três dias de encontro? Primeiro, a importância do papel da memória, dos museus comunitários, dos pontos de memória para essas comunidades. O quanto é importante para discutir sua identidade, o território, a memória, o quanto isso tem contribuído para uma articulação social importante e para colocar o tema da sociedade, das relações sociais dentro dessas comunidades. Por que é importante preservar a memória de todas essas comunidades? Bom, primeiro porque são cidadãos que têm esse desejo de memória, ou seja, da busca da sua identidade ligada aos territórios onde eles estão vinculados. Segundo porque é uma política pública, no sentido de dar oportunidade àqueles que têm o seu desejo de memória de terem as instituições que, vamos dizer, que reflitam essa ideia. Então, assim, os museus comunitários, os museus dentro dessas comunidades, as ações sociais de memória dentro dessas comunidades. E com isso, a gente vai construindo uma sociedade melhor a partir da identidade da memória para o futuro. Através desse evento, é possível pensar em mais políticas públicas para essas comunidades? Sim, o programa Pontos de Memória é um programa vinculado ao Ministério da Cultura, ao IBRAN, e a ideia desse evento foi na discussão da ampliação deste programa. Quais são os mecanismos, as estratégias, as ações que nós temos que fazer para ampliar e chegar a todos os pontos que desejam ter seus pontos de memória, as comunidades que queiram ter seus pontos de memória, para que a gente possa construir uma sociedade cada vez melhor a partir da memória.